Olá pessoal, o nosso amigo Roberto comentou no último vídeo sobre os projetos do veleiro Strandec não sei se a pronúncia é essa mesmo então no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o projeto de um veleiro Strandec de 25 pés eu vou apresentar um pouco do projeto, mas não posso dizer com precisão todos os detalhes é mais ou menos para ter uma ideia mesmo do veleiro se quiserem ver mais detalhes, aqui no Youtube tem o canal do nosso amigo Eugênio Maranhão que está construindo esse veleiro aí e está mostrando todos os detalhes da construção lá quem quiser acompanhar, eu acompanho também o canal dele, é bem interessante o projetista desse veleiro aí é o polonês... eu não vou dizer aqui porque eu não faço ideia como que pronuncia o nome dele esse é o veleiro Strandec S750 Max a construção dele é feita de compensado naval e resina epóxi o barco tem 7 metros e meio de comprimento a boca tem 2 metros e 80 de largura dentro dele ele tem um pé direito de 1,70 ou 1,80 mais ou menos o deck ali também tem 2 metros o interior dele é bem espaçoso, ele tem duas opções de montagem para quem quiser construir na primeira configuração o beliche de polpa ele é um pouquinho mais comprido do que na segunda esse beliche ali é para duas pessoas né o refeitório também tem duas beliches ali com 2 metros de comprimento cada uma ela passa por baixo do armário, ali tem o armarinho né e então ela passa por baixo da 2 metros de comprimento a cozinha fica bom bordo nessa configuração na segunda opção a cozinha vai para este bordo então fica apenas um beliche ali no centro tem uma mesinha ali cobrindo a caixa da bolina ali e a este bordo fica o banheiro e atrás ali na popa também tem mais uma beliche ali para duas pessoas então na configuração 1 fica um espaço para 6 pessoas dormirem né no layout 2 ali como a cozinha vai para o outro lado o armário vai até embaixo daí para ter mais espaço para guardar as coisas e acaba ficando ali um espaço só para 5 pessoas dormirem dependendo da necessidade o veleiro também tem a opção de construir com quilha fixa ou com quilha retrátil cada uma delas tem suas vantagens né, vantagens e desvantagens com a quilha retrátil você tem a vantagem de explorar locais mais rasos né chegar mais perto e tem também mais facilidade na hora de transportar o veleiro né já com a quilha fixa o calado aumenta para 1,20 e te deixa limitado a algumas mais profundas né só que em contrapartida também ele é mais eficaz né pelo seu tamanho ali o tamanho da quilha faz com que o barco derive menos né ele tenha um desempenho maior aí e geralmente também não ocupa espaço interno ali uma vez que ela é fixada por fora do casco a quilha fixa também tem a vantagem de ter menos manutenção por ser fixa né a quilha retrátil geralmente incomoda um pouquinho mais aí dá mais manutenção para o pessoal a motorização desse veleiro é um motorzinho de popa externo mais ou menos de 8 HPs e ele é montado no painel de popa ou no reservatório e esse veleiro também tem duas opções de velas aí eu não sei dizer o detalhezinho certo que muda na vela ali mas muda alguma coisa no mastro ali e tanto faz ali a vela de um jeito ou de outro pode ser usado tanto para a quilha fixa quanto para a quilha retrátil então é isso aí pessoal o projeto de hoje é esse daí se vocês quiserem acessar o link do projeto tá na descrição do vídeo aqui embaixo eu vou deixar também na descrição do vídeo o canal aí do nosso amigo Eugênio Moreira Alves que tá construindo o veleiro Ema né quem quiser acompanhar ali e se você gostou aí do projeto dá um like né faz algum comentário se quiserem por e-mail que eu mandei por e-mail também consigo mandar esses projetos aí e obrigado por assistirem até o próximo vídeo valeu